Música Bem-vindos amigos do Floripa em Foco para mais este programa dedicado a discutir as questões do 7 de setembro, da Semana da Pátria, do Grito dos Excluídos. Conosco no estúdio hoje, a doutora Zoraia Vargas Guimarães. Bem-vinda, doutora. Eu vou chamar de doutora, né, porque o currículo dela, resumidamente... Mas eu não sou doutora, mas tudo bem. Não é doutora. Doutora é aquele que é médico. Aquele que faz doutorado. Tudo bem, doutora. Tudo bem. Tudo bem. A Zoraia Vargas Guimarães é arquiteta, urbanista e mestre em engenharia ambiental pela nossa gloriosa Universidade Federal de Santa Catarina. E aqui representa a Frente Brasil Popular para discutirmos as questões pertinentes à soberania. E também conosco o professor aposentado também da Universidade Federal, Daniel Silva. Bem-vindo, professor. É um prazer. Obrigado. Eu que agradeço o convite. E se somar o currículo dos dois, a gente já ganha de tabela. O professor Daniel é cientista, professor aposentado pela Federal na cadeira de Engenharia Sanitária e Ambiental, com pós-doc no Canadá, em gestão social da água. Gestão social da água. O que seria isso, professor Daniel? Bom, cumprimento a todos. Cumprimento a Zoraia, cumprimento ao Silvio. É um prazer estar com vocês aqui nesse espaço comunitário da TV Floripa. Falando com a comunidade. Sim, sem dúvida. Nós, no nosso bairro, no Campeche, a gente tem uma rádio comunitária. Então a gente se sente muito bem em casa. Em casa. E falar da importância desses espaços onde a comunidade pode trazer a sua reflexão a respeito das questões locais e globais. O Silvio, a gestão social da água, ela parte de uma ideia simples de que a água é um bem comum. Então as pessoas compartilham essa experiência. Quando uma pessoa bebe um pouco de água, ela bebe aquele pouco que o seu corpo necessita. E a outra pessoa também. Então existe um sentimento de reconhecimento que ambos usufruem de um bem que é comum a todos. Gestão social. Então a gestão social, o Brasil tem uma das melhores leis do mundo a respeito disso, com muita clareza. Ela estabelece um comitê de bacias, que são pessoas que trabalham de forma voluntária. Bacias hidrográficas. Hidrográficas. É trabalho voluntário. Voluntário. Para fazer a gestão social daquele bem que é comum. É verdade que o dono, o presidente, o céu da Nestlé, falou que todo mundo tem que pagar pela água? É verdade. Esse senhor, eu até iniciei uma campanha outro dia, de dar a esse senhor o título de persona não grata do Brasil. Eu acho que ele é uma pessoa não grata. Eu inclusive deixei de consumir produtos Nestlé. Daí a dica. Eu acho que essa pessoa, ele é uma pessoa não grata ao brasileiro. Porque o Brasil tem que assumir a sua responsabilidade mundial na proteção das águas. Nós temos 17% de todas as águas que correm nos rios do mundo, correm em terras brasileiras. 17% da água potável. Hoje não dá para dizer que as águas dos nossos rios são potáveis, porque estão todas poluídas. Eu digo das águas correntes. Ou seja, das águas dos rios que correm em direção ao Oceano Atlântico. O Brasil tem 17% de todas as águas que correm. Do planeta. Do planeta que correm. São 250 países no planeta e o Brasil tem 17%. O Canadá tem 12%. Ou seja, uma aliança. Com isso também. Exatamente. Congelados. Não, não. Claro, lá congela no inverno. Mas dá para aproveitar. Mas são dois países que se trabalhasse uma ideia aí de... Uma parceria. Uma parceria ética, vamos dizer assim. A respeito da água como um bem comum, olha, estaria legal. Muito bem. E partindo aí do ponto de vista do grito dos excluídos, da Semana da Pátria, da nossa soberania. A professora Zoraia é professora também. Sim. Doutora professora. A Zoraia, arquiteta, urbanista, mestra em engenharia ambiental. A questão da soberania extrapola a questão da água, né? Sim. Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Para os telespectadores, todos nós aqui. A questão da soberania, na verdade, ela... Eu colocaria em dois pontos, né? A soberania, na verdade, das nossas instituições, né? Do nosso Estado, das nossas instituições públicas e dos nossos recursos. Os nossos recursos naturais. Eu coloco no sentido de que a gente... Vou contextualizar um pouquinho, né? Essa ideia. Nós estamos vivendo um momento de políticas públicas, né? De verdadeiros ataques, tanto a questão dos nossos recursos naturais. Aí a gente considerando a água, né? Riquezas minerais. Os minérios. Riquezas minerais. A própria vegetação que ninguém fala, mas a cobertura vegetal é uma riqueza natural muito importante. A fauna e a flora. Então a gente tem vivido um momento onde a nossa agenda ambiental, né? A nossa política ambiental está muito fragilizada, né? E num outro ponto, também referente à soberania, nossas próprias instituições, né? De controle, fiscalização, também estão sendo atacadas, né? Fragilizadas. Fragilizadas. Isso tudo, esse conjunto, favorece, né? Vamos dizer assim, favorece um... Como é que eu poderia dizer? Um... É, um tempo atrás, ele era protagonista, né? Protagonista de ações, tanto internacionais como nacionais. Em questão de soberania? Em questão de soberania, porque nós temos políticas de, vamos dizer... De proteção. Políticas de proteção e políticas de inserção internacional, até na questão ambiental, por exemplo, nos acordos do clima. O Brasil era protagonista em acordos do clima, né? O Brasil era protagonista em várias agendas internacionais. Eco-92. É, isso já começa com a Eco-92. O Brasil assumiu um compromisso mundial, que foi com a Eco-92, depois a Rio-Mais-10. E nós fomos avançando numa agenda ambiental importante, né? Até chegarmos a políticas, por exemplo, essa questão da política em relação à água, né? Que criou o Comitê de Bacias, que criou toda essa política em relação à questão da água, especialmente recursos hídricos, que é uma das mais importantes do mundo, né? É uma das mais avançadas. É uma das mais avançadas. Que a gente não conseguiu, conseguiu avançar pouco e agora a gente está sofrendo ataque nessas políticas, que foram, que são super importantes. Elas estão sendo desmontadas, né? Estão sendo estruturadas. A própria legislação em relação a licenciamento ambiental, que está... Bagunçado. Bagunçado em relação ao licenciamento, à fiscalização. Parece que o fator econômico é preponderante em cima de licenças ambientais e tudo, né? Parece que o mercado, ele... É que está regulando tudo. Regulando. Ou desregulando. Em vez de um Estado forte que tenha... Vamos dizer assim, um Estado forte que tenha essa capacidade de gerenciar coletivamente nossos recursos, nossas riquezas, também as nossas instituições. Mas e esse processo está se dando assim por um acaso, pela falta de competência dos nossos governantes e gestores? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu poderia citar um pouco essa relação da soberania com a água e mostrar como a soberania está esvaindo. Sabe? Ela está... Se tu puder botar um mapinha, aquele mapinha da... Tem uns mapinhas aqui. É. Bota aquele mapinha da geologia de Santa Catarina. Esse aí. Esse aqui. Esse aí. Para dar uma ideia de como a água é um exemplo de bem comum a todos, que constitui a soberania. A soberania é um fenômeno que começa pela relação da pessoa com um bem comum. Então você reconhece aquele bem, sendo compartilhado pelas outras pessoas, e as pessoas se reconhecem como dona daquele bem. Dona não como... De posse. De posse para poluir, mas para proteger, para garantir a futuridade do bem. É um bem comum. É um bem comum. O bem comum, ele traz dentro de si uma ideia de futuridade. Ou seja, ele é usado por você, mas também vai ter que ser usado pelas pessoas que ainda vão nascer. Porque senão não tem sentido tu gastar ele agora. Está certo? Então, nesse mapinha, ô Silvio, a gente observa aqui essa parte verde. Toda ela. A maior parte. É. Não chega a ser a maior, porque é bem grande essa outra parte de Santa Catarina. Mas isso aqui ele cobre em torno de 49%, a metade de Santa Catarina. Essa parte verde é representada por uma rocha, o basalto, uma lava, que cobriu um deserto que havia nessa região, que é o Pangeia. E esse deserto, embaixo dele, é uma areia, foi solidificada. E no vazio, no espaço vazio entre os grãozinhos de areia, a água penetrou. É o tal do aquífero Guarani. Aquifero Guarani. Tudo isso aqui é o aquífero... Por baixo desse verde. Só em Santa Catarina. Só em Santa Catarina. Ele vai por todos os outros oito estados e passa também pelo Paraguai. A Argentina tem um milhão e duzentos mil quilômetros quadrados. É o maior aquífero do planeta, um dos maiores. Mas é o menos impactado do mundo, vamos dizer assim. Os outros quatro grandes aquíferos já estão contaminados, poluídos. Então, quando eu falo que a soberania se esvai, é porque hoje, todos os rios que correm e passam por cima dessa fina, dessa espessinha zona de recarga, e depois entra por cima das falhas do aquífero da Serra Geral, estão poluídos. Todos os nossos rios. Tudo poluído. Com o quê? Agrotóxicos? Bom... Nós temos sete milhões de pessoas em Santa Catarina. Sete milhões. Cada pessoa produz em torno de, no mínimo, cem litros por dia. Cem litros de desgoto. Desgoto. Poluído. Água poluída. Sem tratamento. Nós temos menos de cinco por cento desse esgoto é tratado. Só que além dos sete milhões, nós temos dez milhões de porcos. E cada porco polui, mais ou menos, numa faixa muito modesta e otimista, quatro humanos. Bom, então nós temos dez milhões, são quarenta porcos, mais sete, dá em torno de cinquenta milhões de pessoas. A carga de esgoto que chega nos rios todos os dias. Nossa. Então, se tu multiplicar cinquenta milhões de pessoas por cem, você vai ter uma ideia. Nós temos algo em torno de cinco bilhões de litros de esgoto por dia chegando. Cinco bilhões. Bilhões de litros por dia. Então, esses riozinhos todos, eles estão poluídos. Essa é a realidade em Santa Catarina. Não foge muito da realidade no resto do país. Mas para te dizer como a soberania foge, escapa da nossa mão, é essa. Nós estamos deixando que todas as águas superficiais permaneçam poluídas. E estamos deixando que a água subterrânea, maravilhosa, de alta qualidade que nós temos, seja poluída. Então, é nesse sentido que a soberania se escapa, entende? A soberania com respeito à água. Ora, se nós não garantimos, protegemos esse bem que é comum a todos, é evidente que por aí tem um dreno, né? Essa soberania. Passa um outro que eu vou te falar mais um detalhezinho aqui, se tu me permite. Próximo mapa. É. Esse aqui é para mostrar os rios, né? Só para mostrar que nós temos... Santa Catarina tem uma certa pedagogia das águas, né? Pedagogia das águas? Como assim, professor? Porque a pedagogia, do ponto de vista da sua própria etimologia, é o caminho que duas pessoas fazem para aprender algo de forma segura. Chegar a um conhecimento. É. Então, tu sempre tem duas pessoas caminhando de mal dadas, de forma segura. Ou seja, não dá para tu aprender no meio do ódio, da guerra, entendeu? Tu precisa de ter um ambiente seguro para aprender, amoroso, tá certo? Para partilhar informação, conhecimento. E Santa Catarina encontrou o caminho das águas, esse caminho pedagógico. Então, você tem toda essa vertente atlântica, que as águas, todas as gotinhas correm para o oceano, tá certo? Tudo poluído. E tu tem as águinhas que correm para o rio Uruguai, que é a grande oeste, a partir do rio Canoas, que é a formação do Pelotas, inclusive, que está aqui. Todas essas gotinhas vão sair no rio Uruguai, que vão depois formar com o Paraná o rio da Paraná. E um pedacinho aqui em cima, que corre para o rio Paraná. Então, eu digo pedagogia porque Santa Catarina, ela tem o seu caminho. Ela achou, ao longo dos últimos 100 milhões de anos, este caminho. Tanto na ecologia, quanto na geologia. E nós não reconhecemos isso. A gente não ajuda a proteger. Então, é nesse sentido que a gente precisava aprender mais com o próprio caminho das águas, para poder protegê-la. Passa o outro, Silvio, que eu queria te mostrar. Não está sendo levado em conta a natureza das águas? Muito menos a ecologia. que a água gerou. Só estão sugando, poluindo, tirando economicamente o que interessa. Porque tem uma certa hierarquia na relação da vida. A vida surge depois que a água encontra o seu caminho. Uau. Legal isso, né? A vida surge depois que a água encontra. Os mangues. Os mangues é a última manifestação de vida no planeta. Nós temos aqui, em Palhoça, o último mangue da biosfera. Por quê? Porque a água do rio Cubatão chegou ali, conseguiu se resolver, achou o seu caminho e começou a se relacionar com o mar, aí surgiu o banho. Então, a vida surge depois que as águas encontram o seu caminho. Muito bem. E aqui, esse é outro exemplo de perda de soberania que está acontecendo com a natureza brasileira. Eu vou pedir para o Fernando colocar esse mapa inteiro na tela e a gente já volta aqui com o professor. Esse mapa é bonito mesmo. É bonito, né? O nosso país é... Maravilhoso. Eu gosto de usar uma coisa que eu aprendi com um pensador francês, o Mohan. Ele fala que nós, humanos, nós temos uma dimensão ecológica. Não somos só brasileiros. Nós somos brasileiros e a ecologia brasileira. Não somos só argentinos. Então, essa ideia de que existe uma nacionalidade que transcende aquela que a gente já tem, que seria a nacionalidade do planeta Terra. Ou seja, você não é só brasileiro. Você é brasileiro e terraqueiro. E também da Mata Atlântica. Claro. E aí começa aqui, ó. E aí começam esses ecossistemas, grandes ecossistemas, que a gente chama de biomas, né? Quando você olha pra isso aqui e tu vê o tamanho da Amazônia, e tu vê os crimes que agora estão acontecendo na Amazônia de lesa pátria, ou seja, crimes de ofensa grave à soberania brasileira. Que é essa autorização pra desmatar, explorar o subsolo, tirar os índios, essas coisas todas. Sim, e mais ainda. Agora nós estamos fazendo um crime de lesa pátria que é a obtenção dos dados. dados a respeito da Amazônia. Informação. Tu olha só o tamanho da Amazônia, 47% do Brasil. Quem fazia o levantamento desses dados era uma autarquia federal. Ou seja, era o Estado brasileiro que assumia a responsabilidade da soberania do povo brasileiro sobre a Amazônia. O que que fez esse governo de plantão que tá aí? Ele retirou o INPE. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Retirou o INPE. Retirou da parada e contratou uma empresa norte-americana. Exatamente a mesma empresa que alimenta o exército dos Estados Unidos. Então isso é uma situação gravíssima. Mais grave do que as acusações de corrupção que eles estão sofrendo. Eu digo pra ti, porque uma coisa é você ser corrupto. É um crime de... É um crime que a polícia tem que cuidar. Agora, você ser um lesa pátria, você trair a pátria, isso é outra coisa, cara. Eu não sei o que é isso. Pois é, essa dimensão extrapola a biologia, a ecologia, não é, professora? Sim, extrapola no sentido de que, na verdade, às vezes nos parece que a mídia trabalha muito bem com isso, jogando como pano de fundo toda uma discussão de corrupção, de roubo. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo por trás, a gente, às vezes, até desconhece. Decretos, decretos pra cá e pra lá, entregando, por exemplo, decreto pra entregar o aquífero Guarani. Sem dúvida, a privatização do... Decreto para entregar o aquífero? A coisa é séria. A coisa é séria. Vamos lá, deixa eu... Mas vamos lá, deixa eu só comentar sobre esse decreto que, por exemplo, extinguiu a Renca, que é a Reserva Extrativista Nacional de Cobre e Associados, que não é só o cobre que tem nessa região. Não. É cobre, ouro, outros minerais. E óbvio. Outros minerais vários. Dizem até que o cobre nem é o principal. O principal, é. O principal são outros minérios, até mais importantes. Mais raros. Mais raros, como o ouro. Então, a extinção, que foi feita de uma forma, em certo sentido, absurda, por decreto, tamanha a discussão que merece, porque, na verdade, ela vai afetar não só a questão, vamos dizer assim, não só a questão mineral, mas como ela afeta a questão ambiental numa proporção gigante. Dentro da área, tem três reservas, três unidades de conservação estaduais e três unidades de conservação federais. E também duas terras indígenas importantes, com mais ou menos 3.500 pessoas dentro dessas reservas. Então, o decreto, a princípio, era sobre toda a área. Aí houve muita manifestação, inclusive internacional, lançou-se um novo decreto, tirando essas reservas, unidades de conservação, mas mantendo todo o entorno sendo explorado. Para a gente ter uma ideia, a área dessa reserva é mais ou menos a área do estado do Espírito Santo. Mas ela tem um pouco maior do que a Dinamarca, que são 47 mil quilômetros quadrados. É muita coisa em área. E aí a gente precisa discutir, um decreto não permite a gente discutir quais os impactos de uma ação dessa, de extinção dessa reserva. Os impactos sociais, ambientais, econômicos. De evasão de... Qual a urgência, qual a urgência de você privatizar, de você vender esse recurso? Qual a urgência de vender a água, de privatizar o aquifero-guarani? Será que a população brasileira está de acordo com isso? Será que a sociedade necessita... Seguramente não está. Necessita desse dinheiro? Não foi consultada. Não foi consultada. Por isso que isso merece um projeto de lei. Tanto é que foi suspenso, esse decreto foi suspenso por um procurador do Distrito Federal, que diz que isso merece um projeto de lei. Tem que ser uma lei para extinguir essa reserva. Discutido com a sociedade. De ser discutido. É preciso um tempo hábil, no mínimo 120 dias, para discutir com a sociedade a extinção de uma reserva desse dinheiro. Foi retirada então essa... A princípio... É, mas a velocidade e o poder dessa gente é impressionante. Por quê? Porque aí nós estamos vendo o segundo nível da perda da soberania. O primeiro já aconteceu. É aquele em que passou-se a consciência, a consciência de que a soberania era uma prerrogativa do cidadão, passou-se para o Estado. Então o Estado, que tem a responsabilidade, passou a ter a prerrogativa. Então essa perda é o primeiro nível. Então nós temos que recuperar a discussão das prerrogativas cidadãs sobre a soberania das coisas, para que a gente volte a puxar a discussão para o seu ponto de origem. Eu acho que o professor falou uma coisa muito importante e que passou meio de leve. A questão da soberania foi tirada do indivíduo e o Estado se apropriou disso. É mais ou menos isso. Substitui o indivíduo por cidadão, porque a soberania antes era a soberania do rei, está certo? E com as revoluções, a soberania passa a ser uma prerrogativa do cidadão. Então perde o rei, ganha o cidadão. Então a soberania é meio que um fenômeno emergencial de uma relação que o cidadão tem com um território, está certo? Ele reconhece o território como dele e nesta relação ele diz, eu sou dono disso aqui, está certo? Porque eu sou agora o cidadão. O Estado vem com a obrigação de proteger, de responsabilizar. Ele tem o exército, ele tem as leis, ele tem a polícia, ele tem o poder de polícia. Ele tem o povo para consultar. Bom, ele tem o povo, não é para consultar, ele tem o povo para proteger. A função do Estado é proteger esse cidadão que é o soberano. Então o que nós estamos perdendo nesse primeiro nível é que hoje nós não nos sentimos mais... Possuidores. É isso que eu estou falando aqui, por exemplo, eu falei da Amazônia. E agora, só para concluir, se tu me permite, o outro crime que está acontecendo de soberania na Amazônia é a autorização que este presidente em exercício deu de entrada do exército dos Estados Unidos para um exercício físico... Militar. Militar, dentro da Amazônia. Isso é a primeira vez em 500 anos que um exército de um país não limítrofe entra no território. Primeira vez na história do Brasil. Porque os exercícios militares de nações... Faz parte até da lógica da paz, tá certo? Mas nunca de um país não limítrofe. E vai saber o que vão implantar ali dentro. O que vão pesquisar, levar. Ninguém vai estar fiscalizando isso. Então, outra coisa, Silvio, para concluir. Quando tu olha esse mapa belíssimo do Brasil, tu vê essa mancha, essa mancha de cor chamada o bioma do Cerrado, e a gente vê que aqui está o coração do Brasil. Então, aqui estão, digamos, é de onde saem todos os ventos, é de onde saem as águas, é onde a Serra Geral faz a sua curva. Então, o Cerrado é o coração do Brasil. E ele é um ecossistema, um bioma que... Bom, ele está completamente sendo desvastado. E nós, o que nós brasileiros estamos conseguindo saber ou fazer? Então, é nesse sentido que o exemplo da soberania que vai se esvaindo, entendeu? A soberania do país está indo na medida em que a sua natureza vai se perdendo. As nascentes estão secando. Os rios, os lagos, as lagoas, tudo está secando nesse país. Não é por causa de uma seca extraordinária. Também é, está certo? Mas é porque não tem mais ecologia para recuperar. Então, a soberania... Por função do agronegócio, do agronegócio, do antio extensivo, essas coisas, agrotóxico. Claro, claro. Até nisso se vai a soberania. Até isso se vai. Em todos os momentos, tudo está vendo. Porque a privatização do nióbio, do ouro, do minério de ferro, do soja. Agora, a privatização das empresas estatais, que ainda não foram privatizadas, que foram... Eletrobras, setores estratégicos, a nossa soberania, casa da moeda. Casa da moeda. Tu acredita nisso? Não, os caras querem privatizar a casa da moeda. É o tio Patinhas que vai pegar esse problema. Pô, é o tio Patinhas, sem dúvida. Com a sua caixa forte. Então, como é que nós vamos discutir isso? Essa é a nossa questão hoje. Seja como cientista, seja como militante, seja como cidadão. Como é que nós vamos trazer a sociedade para discutir essas coisas? Pois é. Já é uma boa questão que a gente pode lançar para encerrar esse bate-papo. Como é que um cidadão comum pode se engajar, pode, de alguma forma, influir nesse processo, doutora? Bom, essa é a nossa grande questão, né? Como que a gente pode sensibilizar e fazer com que a população venha participar e entender? Eu acho que esse espaço aqui, ele é fundamental. A gente tem que divulgar muito mais. Porque o cidadão, hoje, ele está refém de uma mídia que controla 90% da formação das opiniões. É preciso que a gente tenha outro modo de informar e que as pessoas se sensibilizem a partir dessa informação. Porque as pessoas não têm informação real do que está acontecendo. Então, eu acho que esse papel da comunicação é fundamental. Nós perdemos esse papel ao longo dos anos e precisamos voltar. Nós deixamos que uma mídia manipuladora tomasse conta de tudo, de toda a informação, de todo o conhecimento, né? O desconhecimento que ela produz e passa. Inclusive, nesse sentido, eu faço parte de um grupo, um coletivo, que chama Tenda da Democracia. Tenda da Democracia. Onde a gente procura ir às ruas e conversar mesmo com as pessoas sobre questões, as nossas questões. Que legal. Basicamente, a gente tem discutido mais a questão das perdas reais para as pessoas. Direitos trabalhistas, a questão da previdência. A gente tem trabalhado questões mais concretas. Porque a gente não consegue avançar em todas as pautas. As perdas são gigantes de todos os dias, né? Exatamente. Mas essa nossa questão, por exemplo, da soberania. Outra questão importante, escola sem partido. Esses ataques fascistas. Então, tem muito tema para a gente abordar. E eu acho que o papel aqui, né? Da TV Floripa, tem sido fundamental. É fundamental. Tem sido fundamental. E eu acho que isso, a gente divulgando e conseguindo passar a informação, a gente vai atrair mais gente para a nossa luta, né? Eu lancei a pergunta, mas já poderia ter acrescentado que o que fazer, todos juntos vamos pensar e decidir o que fazer. Não é coisa para um cientista, uma especialista, né? E aproveitando já, reitero a dica de que você, telespectador, não assista televisão. Principalmente os telejornais das emissoras abertas. É lixo. É manipulação. É tóxico. Você acha engraçado? Não, não. Eu estou achando corajoso. Não assista a televisão, principalmente os telejornais das emissoras abertas. E eu posso fazer um outro convite? Quem quiser participar? A Frente Brasil Popular é aberta, é uma frente ampla, né? E ela agrega movimentos sociais, partidos de esquerdas, centrais sindicais. E nós estamos numa força enorme conjunta para tentar lutar contra, por exemplo, essa perda da soberania que a gente vem sofrendo. Então, essa é uma atividade que a gente gostaria até de convidar novamente o professor Daniel Silva para estar lá no nosso espaço. Onde que ocorrem esses encontros? Como é que é o contato? A gente tem ocorrido no Sintesp, né? Que fica aqui na Praça Olívio Amorim 82, no centro de Florianópolis. É, fica ali na praça. Então, tem ocorrido ali, mas a gente divulga, a gente tem uma página no Face. Tem o da da Democracia? Não, não. A Frente Brasil Popular. Ah, a Frente Brasil Popular. Que tem em todo o país, é uma luta unificada em todo o país, né? É um movimento unificado em todo o país, tem unidade nacional e as pessoas podem... E não é só uma luta política, né, professor? É soberania, é água, é poluição, é educação, é transporte, é saúde... É muito mais que política. É ética, né? É muito mais. Isso tudo. Eu gostaria de dar uma última palavrinha. Para fecharmos. Para essa coisa da ética. Na verdade, eu queria dar uma visão, assim, otimista, tanto aqui na nossa cidade quanto no mundo, de que estão acontecendo movimentos, estão acontecendo movimentos, movimentações, reuniões e trabalhos e experiência, no sentido de que eles podem nos animar, esses movimentos. Claro que a situação está muito triste, está muito acachapante para a gente, depressiva, mas também tem um outro lado na moeda, de que existe hoje experiências, tanto nos nossos bairros quanto na nossa cidade, que são alviçareiras, que são boas. Por exemplo, eu queria chamar a atenção do meu bairro, o bairro Campeche, ele está com uma iniciativa a respeito dos bens comuns, de valorização dos bens comuns. Tem uma associação que está implicada na valorização dos bens comuns, ou seja, seja o saneamento, seja a cultura, seja a defesa daquele nosso, do Parque Cultural do Campeche, seja a experiência do Banco do Tempo, de Florianópolis, que começa ali. Banco do Tempo. Banco do Tempo. Iniciativa bem interessante. Olha, nós estamos, o Festival de Bens Comuns, agora vem, em outubro, agora o Festival do Planeta DOC. Nós estamos com tantos movimentos, tantas experiências positivas, e nessas experiências eu observo que existem dois tipos de pessoas maravilhosas, que a eles eu queria deixar a minha mensagem. Primeiro, os jovens. Gente, os jovens estão por todos os lados se indignando, porque é evidente, o jovem tem uma sensibilidade muito maior, e ele está vendo o que tem, ele sente, não precisa estar dando explicação, ele sente... Estão sendo roubados. Estão sendo roubados, o seu futuro está sendo roubado, o seu emprego está sendo roubado, a sua felicidade está sendo roubada. Trata-se aqui de felicidade. Então eu acho que o jovem precisa investir mais nos seus próprios sentimentos. Essa é que é a ideia, da sua sensibilidade. Valorizar os seus sentimentos. E o outro são os professores, os líderes, as pessoas que estão trabalhando na sala de aula, eu acho que nós temos que recuperar o poder da educação, o poder da pedagogia. Para que a gente aprenda com a natureza e fundamentalmente aprenda com os nossos sentimentos. Então é nesse sentido que eu acho que o bairro é a nossa unidade, nós temos que... É o local onde a vida se dá. Exatamente. A cidade é onde a vida se dá. O bairro como bem comum é por aí. O estado é uma ficção e a nação então é uma loucura, não dá para dizer assim. Mas que a gente não pode abandoná-la. É, não pode abandonar a ideia de nação. Porque é nela que nós vamos encontrar esses conceitos de bens comuns, soberania e futuridade. O estado não tem futuro. Quem tem futuro é a nação. A nação. Então a gente precisa se esclarecer a respeito disso. Concordo, professora? Concordo. E que mais, que recado interessante, que dica interessante a gente pode deixar para quem nos assiste para encerrar esse bate-papo? Olha, que tenha fé que nós somos um povo, o povo brasileiro é maravilhoso, um povo rico de cultura, de natureza. De recursos. Existem pessoas realmente com grandes iniciativas no micro, né? Espaço micro e também no macro. A gente pode citar também só um movimento, que é o movimento agroflorestal, fantástico. Para mim é uma verdadeira revolução, muito importante. Agroflorestal. Sim, o movimento agroflorestal vem crescendo muito no Brasil. Inclusive movimentos como a MST tem produzido nesse método e gera uma produção de alimento fantástico. O Brasil é, nossa, um ambiente fantástico para isso. Então que as pessoas tenham fé, mas que se juntem na nossa luta, nas nossas buscas e isso. E eu gostaria de juntar a fala dos dois para dizer que nunca vivemos uma... A situação tão favorável como vivemos hoje, no sentido de que está tudo exposto. A gente está vendo aí o que é efetivamente a política, o que é a economia, o que é a comunicação. Está tudo aí bem claramente. Você pode escolher continuar varrendo para debaixo do tapete ou pode escolher tomar uma atitude sobre isso tudo. Nunca teve tudo tão claramente. Não só no plano social, como as pessoas também. As pessoas querem ser mais éticas, querem se alimentar melhor, querem ser mais educadas. A gente nunca viveu um tempo tão favorável. Por isso, de novo, não assista a televisão. Porque é ali que eles tinham veneno. Exatamente. Não é isso? Mas a TV Floripa, assistam, por favor, divulguem, procurem a Tenda Democrática, a Frente Brasil Popular, para encontrar a professora Zoraia Vargas Guimarães, que é arquiteta, urbanista e mestra em engenharia ambiental. E também o professor aposentado da nossa Universidade Federal, o Daniel Silva, da Engenharia Sanitária e Ambiental, com pós-doc no Canadá em gestão social da água. Então, aqui vai ter que voltar aqui para fazer rolar mais águas sobre esse assunto que a gente mal deu para arranhar a sua curiosidade. Obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Obrigada. Nós que agradecemos a todos. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E obrigado a você, telespectador. Reveja esse bate-papo com a Zoraia e o professor Daniel, daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho